PLV 09-2023, que está previsto a ser votado próxima semana lá no Senado Federal. O que é o PLV? É um projeto de lei de conversão. O que quer dizer isso? Os senadores estão querendo tirar, doutor Vicente, quase 30 milhões de reais do Sistema S, só aqui do Estado do Ceará, para passar para a Embratul. Hoje, quem não sabe e pesquisa, a Embratul hoje, vereador Luciano Girão, já tem um dos maiores orçamentos do Brasil e quer tirar do Serviço S, um serviço que presta serviço, para quem não sabe, Serviço S é SESC e SENAC. E aí eu peguei aqui alguns números, eu vi o colega já dizendo, mas quero reforçar, só em 2022, só na parte da educação do SESC, foram atendidos quase 23 mil pessoas, entre crianças e até adultos, porque o SESC oferece também educação de jovens e adultos. também, vou dar outro número aqui, só nos restaurantes do SESC, são servidos, olha o número, Tia Francisca, V. Ex. que trabalha com o social, são mais de 4 milhões de refeições, foram servidas nos restaurantes que fazem o Sistema S do nosso Estado, mais de 4 mil milhões de famílias receberam refeições nos restaurantes do SESC. Só atendimento odontológico, foram mais de 98 mil atendimentos odontológicos. Só ações na parte cultural e esportiva, foram quase 440 mil atendimentos. Eu vou dar aqui um testemunho, lá de casa, a minha mãe vai completar, Tia Francisca, 80 anos. Desde que eu me entendo de gente, eu frequento o SESC ali, a sede no Mercado São Sebastião. Desde que eu, desde pequenininho, eu vi aquele SESC se desenvolvendo, crescendo, e minha mãe praticava hidroginástica, aula de inglês, e hoje eu costumo dizer que minha mãe, se você olhar, você não diz que ela tem quase 80 anos. Uma senhora ativa, uma senhora que anda sozinha, graças aos serviços que o SESC presta na cidade de Fortaleza. Então, eu queria aqui fazer um apelo, um apelo aos senadores cearenses. Aos senadores cearenses. Votem não. Não a esse corte de orçamento do Sistema S. Porque você não vai comprometer só o que já existe, não. Você ainda vai comprometer o que já está a ser ampliado. Que existe um planejamento, o Sistema S ampliar os seus serviços, e com esse corte, se caso isso ocorra, caso isso ocorra, além de ele não aumentar o seu atendimento, ainda vai cortar o que está sendo feito hoje, o serviço que está tendo hoje. Então,